Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o Tales da HT Calçados e eu estou trazendo hoje novidades na linha esportiva para você que está procurando um produto para ir para a Romaria, que inclusive já começou, a gente está repleto de novidades para você. Vamos começar com esse calçado da linha da fila, tá bom? Esse calçado da fila com o amortecimento mais altinho, bem resistente, bem macio, ideal para caminhadas longas. O solado dele é em borracha, para não deixar que ele desgaste rápido. Então é um calçado muito macio que vai durar bastante para usar. Combinando com esse calçado, a gente tem essa meia de performance da Lupo. É uma meia especialmente feita para a linha esportiva, para dar o conforto necessário. Aqui na nossa linha importada, a gente tem da ASICS, tá bom? Temos esse cabedal bem aberto para deixar o pé bem fresquinho, não deixar ficar suando nessas caminhadas longas, além de ser muito confortável também. Se você já tem o seu calçado e precisa de um amortecimento, a gente tem as palmilhas de gel também, que você pode colocar no seu tênis para fazer essas grandes caminhadas. O ideal está bem até para quem trabalha, tá bom? Você que vai caminhar pela noite, o ideal é usar esse boné da Mizuno, que tem esse detalhe refletivo, dando mais segurança para você durante o seu caminho. Além dessa linha masculina, também temos a linha feminina da Mizuno e também da Olímpicos, tá bom? Um calçado igualmente muito confortável e ideal para grandes caminhadas, tá bom? E você que também já tem o seu calçado e busca uma mochila para carregar os seus aparatos aí durante a sua caminhada, colocar a sua garrafa d'água, os suprimentos para você ir usando ao decorrer do caminho, a mochila da Olímpicos é a ideal para você. E é isso aí, com essas novidades eu fico por aqui. Que Nossa Senhora da Bahadia te abençoe e vem para a HT!